Saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. Meus irmãos, eu quero louvar a Deus também, como os demais irmãos, pela vida do nosso pastor Juvenal e pela vida de toda a sua família. E quero dizer para ele que eu sou uma pessoa muito grata. Sou muito agradecido. Eu creio que eu serei eternamente grato a este homem de Deus que tanto fez por mim, como todo mundo sabe, né? E a minha gratidão, primeiramente a Deus, depois ao nosso pastor, que tem nos compreendido, nos momentos difíceis, ele tem nos compreendido. E eu louvo a Deus pela vida dele. Sou amigo dele, sou amigo da irmã Maria e até mais irmão da irmã Jordânia, o irmão Bruno. Quero dizer que Deus abençoe grandemente essa família onde quer que essa família chegue. Nós sabemos que eles estão indo para a Lagoa da Canoa. Agora você tem, foi? Glória a Jesus. E Deus abençoe grandemente, meu pastor, o seu ministério além daquele lugar. Eu falo de todo o meu coração. Para quem não sabe, sou uma pessoa muito transparente. Até mesmo para aqueles que não acreditam. Mas eu quero dizer que eu sou transparente. Amém? Graças a Deus por isso. Eu quero ler um versículo, dois versículos, para a meditação dele. O versículo que eu tinha preparado, os irmãos já leram. Mas eu quero ler dois versículos aqui, ainda no livro dos Salmos. De número 34, versículo 7 e o versículo 10. O 7 diz assim. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que os temem e os livra. Aí eu já começo a entender, glória a Jesus, que Deus, o anjo do Senhor, sempre estará acampado ao redor do nosso pastor. Porque a palavra do Senhor diz que é ao redor dos que os temem. Glória a Jesus. E nós podemos ver esse temor na vida do nosso pastor. Outro versículo, o versículo de número 10, que diz assim. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome. Mas aqueles que buscam ao Senhor, de nada tem falta. Amém, pastor? Este versículo, dois versículos, para a sua meditação. E que o Senhor possa dizer nesta noite. Até aqui, nos ajudou o Senhor. E Ele vai continuar ajudando. Não vai deixar faltar nada. Porque Ele é fiel. Glória a Jesus. Amém? Se eu fosse falar, eu ia falar tanto. Mas já conversei com Ele. Já passei uma manhã inteira com Ele, conversando. E Ele sabe quem sou eu, não é? Parece nem eu falar que Ele já me conhece. Glória a Jesus. E que Deus abençoe o meu pastor. Em nome de Jesus. Eu tenho uma lembrança. Em nome da congregação do conjunto João Fim. Para entregar o nosso pastor. Meus irmãos, eu quero também oferecer uma lembrança ao Diálogo Severino. Que é um amigo, muito amigo nosso. Ele sabe também, eu não vou falar muito também, né? Ele sabe que nós somos amigos. Às vezes eu digo, Severino, você é meu amigo? É o que eu sou. Eu não sei você. Rapaz, eu sou seu amigo. Brincando, sabe? Mas Deus abençoe o nosso Diálogo. Em nome de Jesus, que Ele vai embora. Ele disse que não vai esquecer de mim, de minha família. Vai estar orando. E eu creio na oração do servo do Senhor. A mim, meus irmãos, graças a Deus.